Bem-vindos, é Gil, você é tudo, os fãs de jogos, o Warzone 2 já está a caminho. Vazou no Twitter através do leaker Tom Henderson, que foi o mesmo que vazou inclusive informações sobre o Battlefield 2042, sobre o Modern Warfare 2019, sobre também o Cold War e as integrações, que o Warzone 2 estaria sendo desenvolvido pela Activision. O que faz totalmente sentido, já que eles desenvolveram um motor novo para a franquia Call of Duty, que entrou a partir do Vanguard e também será utilizado no COD de 2022, provavelmente uma sequência do Modern Warfare, e esse motor novo, essa engine, ainda não foi colocada no Warzone, deveria ter entrado no Vanguard, mas não entrou. Então, muito provavelmente, aproveitando a brecha de problemas no jogo e também de problemas internos na empresa, eles resolveram desenvolver um próximo Warzone. Também é uma ótima desculpa para cancelar todo tipo de compra que você tenha feito na loja do Warzone 1, né? As skins, as armas, os projetos, os veículos, provavelmente não serão propagados para a nova versão do jogo. Outra informação que vem através do Tom Henderson é que este novo Warzone não contará com integrações e terá apenas um COD nele, que é o COD de 2022, provavelmente esse Modern Warfare sequência, tá? Que foi justamente o que deu muito certo na primeira versão do Warzone em Verdansk. Apenas um jogo, utilizando a sua engine nativa, com todas as armas e mecânicas pertencentes somente àquele jogo, fazendo um Battle Royale assim que faz todo sentido. E vocês, o que pensam sobre Warzone 2 e o que esperam desse novo lançamento que deve chegar em 2023? Deixem aí nos comentários sua opinião, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro